No próximo dia 28, o Leilão Mais Leite vai ofertar lotes de alta qualidade genética das aças gi e girolando. Promessa de sucesso, o Leilão Mais Leite promete mostrar a força e a qualidade da pecuária leiteira de Alagoas. Nós vamos levar o melhor que nós temos, de gi, de mei-sangue, de girolando, e vamos levar 3, 4 girolando também. É um gado que todos nós queremos comprá-lo, é um gado que todos nós temos desejo de comprar. Vocês abrem mão aí? É, abrem mão. É o nosso dever abrir mão do nosso rebanho para nossos colegas e nossos iniciadores. O Mais Leite é fruto da parceria de criadores reconhecidos no setor. Tudo pronto também para a Expo Agro 2017, agora no final de outubro e início de novembro. E vamos participar também do Leilão Mais Leite, com a presença da Agropecuária Pereira, com 10 lotes da extrema qualidade que vocês já conhecem. Alexandre Oiticica reforça a importância das exposições para os criadores. Acho que sempre é bom prestigiar os eventos. Se nós, produtores, pecuaristas, não incentivarmos o desenvolvimento das exposições, realmente para quem cria raça, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de mostrarmos o nosso trabalho. Eu acho que as exposições é uma forma de você apresentar os seus animais, apresentar o seu trabalho, apresentar a sua genética e o desenvolvimento de todo esse trabalho que você está desenvolvendo nas fazendas. Vamos participar do Leilão que vai ter coisa boa, se Deus quiser. Leilão que vai ter coisa boa, se Deus quiser.